E aí galera, beleza? Sim, esse aqui era o meu aparelho de uso, aparelho muito bom mano, tem muita gente que fala do processador Exynon, mas tem que respeitar esse Exynon 2100, esquenta, com certeza a maioria dos aparelhos que tem processador top mano, vai esquentar porque o processador trabalha muito rápido, é normal um aparelho esquentar hoje em dia, certo? Vamos ver o que vem na embalagem, vou falar um pouquinho sobre esse aparelho, caixinha aqui ó, nota fiscal aqui em cima, deixa aqui do lado, o aparelho já vem aqui ó, é um aparelho muito bonito, certo? O único problema que eu acho é não vir acessório mano, isso aqui é uma vergonha, mas ó, nessa caixinha vem a chavinha para remoção, e o cabo, eu nem usei o cabo, ó, o cabozinho que eu nem usei, o jeito que veio e tá guardado, porque eu tenho outros carregadores aqui, lembrando que esse cabo aqui é tipo C, tipo C nas duas pontas, certo? Pronto, não vem mais nada, a diferença é que eu comprei essa capinha, e essa capinha vai junto mano, pra quem comprou o aparelho, essa capinha aqui vai junto, de brinde, eu tenho que vender os aparelhos, por quê? Porque eu tenho que criar conteúdo pro canal mano, aí eu me obrigo a vender o aparelho, pra poder trazer mais vídeo aqui pra vocês, é, com o coração partido, que esse aparelho aqui vai embora, dá uma olhadinha né, na parte de cima aqui do aparelho tem o microfone, certo? Esse outro lado aqui ó, a gente não tem nada, na parte de baixo a gente tem a gavetinha para os dois chips, o microfone, a entradazinha aqui tipo C, saída de som, desse outro lado aqui a gente tem botão liga e desliga, e botão de volume aqui ó, na parte de trás a gente tem três câmeras, flash LED e a logo da Samsung aqui embaixo, na parte da frente ó, a gente tem a tela muito bem aproveitável né ó, pouquíssimas bordas, a câmera frontal, certo? Vamos abrir aqui o aplicativo, sistema, Samsung Galaxy S21 Plus 5G, 8 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna, certo? Esse modelo é 128 GB, processador, é o Samsung Exynon 2100, tela, tela, tela com taxa de atualização 120, Adreno Amale G78, tecnologia da tela dinâmica AMOLED 2X, Full HD, Plus né? Bateria, 4800 mAh, é uma ótima bateria, passa um dia tranquilo, isso eu garanto, mesmo com esse processador, Android é o 11, certo? Com atualização aqui até o Android 14 mais ou menos, beleza? Câmeras né? Câmera, câmera principal aqui ó, se a gente for olhar 64 MP, certo? Tem a câmera ultra-wide de 12, mais câmera de zoom, de 3X né? E consegue fazer até 30X, mais câmera frontal aqui ó, certo? Dois ângulos, mais aberto, mais fechado, mais fechado, mais, se você vir aqui mais ó, você tem a questão do visão do diretor, gravo com as duas câmeras ó, câmera da frente, câmera de trás, você pode usar qualquer câmera traseira, com a câmera frontal, certo? Pode dividir meio a meio, você passar o dedo assim, você consegue inverter, aqui a frontal ó, tá pequena, você passa ó, a frontal fica grande, certo? E vice-versa, se você tá assim, se você passar ó, o dedo subindo, você consegue inverter de câmera e a outra vai pro quadro pequeno, mas aqui, se você quiser, você pode deixar meio a meio também, não tem problema, mas o mais legal é assim, né? É um aparelho bem completo, certo? Não te deixa a desejar em nada, apenas no preço né? Porque acima de 4 mil, não é fácil a gente conseguir comprar não, agora eu vou falar o segredo pra vocês, estou me saindo desse aparelho pra usar qual? Lembrando que esse aparelho aqui tem resistência a água, tem carregamento sem fio, carregamento reverso, certo? Estou se saindo desse aparelho pra usar o Moto Edge 20 Pro, sim, esse mais novo da Motorola, com processador 870, com 12GB de RAM, 256GB de memória interna, é um ótimo aparelho também, só que perde resistência a água e carregamento sem fio, mas ganha o dobro de memória, ganha uma câmera telescópica né, com os 1T50X, e a gente vai vendo que vai dar, se eu vou me arrepender ou não de se sair desse aparelho pra usar o Moto Edge 20 Pro. Comenta aí se eu fiz uma boa escolha ou não, se você tivesse o S21 Plus, você trocaria pelo Moto Edge 20 Pro, vai ter vídeo aqui dele no canal também, assim que ele chegar, beleza? Deixa o like aí, se inscreve, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!